Bomba! PGR diz não! Não aceita delações conduzidas pela PF. Isso aqui é bombástico. Isso aqui é aquilo que eu venho falando pra você, que a nossa luta é um leão por dia. Todos os dias temos que vencer uma batalha. Todos os dias. O que eles estão fazendo é ter uma pessoa, a pessoa tá ali, que é o Bolsonaro, e eles querem fazer de tudo para prendê-lo. E aí você vê, por exemplo, o Aras, que nem bolsonarista é, o cara totalmente petista, e ele vai contra a decisão do Alexandre Moraes, mostrando para todo o Brasil e o mundo que o que tá sendo feito ao Bolsonaro é uma perseguição. É ilegal. E não é aceita. A delação premiada tem de vir por eles. Ou seja, tá completamente errado. Não é aceita uma delação premiada conduzida pela Polícia Federal. Inacreditável. O que nós temos que fazer? Espalhar esse vídeo para todos os lados. Esse vídeo tem que chegar a toda a população brasileira para que vejam o que está acontecendo. Para que esteja claro do que está acontecendo. Então é isso que a gente vai fazer. Vai lá, compreça, compartilhar, coloca no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos lá? Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não tá inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Estamos chegando a 300 mil inscritos, graças a você. É o momento de nos unirmos. É o momento de estarmos juntos. Entre no nosso grupo de WhatsApp, porque ali você vai estar junto com a gente. Pode bater papo, trocar as suas ideias, colocar vídeos, mostrar para a gente o que está acontecendo. Estamos aprendendo junto todos os dias. Então entre no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê essa força. Se quiser ajudar a gente financeiramente, temos clubes de membros e também o Pix para que você possa ajudar. Vamos lá porque isso aqui é bombado. Daqui a pouco chega alguém dizendo assim, ah, meu Deus, outra bomba. Meu filho, é bomba todo dia. É que você não está querendo ver. É igual como eu tinha uma live uma vez, que a gente fazia live do Chequemate. Todo domingo era o Chequemate. Aí entravam os caras aí, meu Deus, todo dia é Chequemate. Mas o nome do programa é Chequemate. O nome do programa é Chequemate. Aí você está parecendo petista, meu filho. Mas, cara, olha se não é bomba todo dia. De manhã, a gente faz uma matéria onde o Alexandre de Moraes, ele decreta a soltura do CID e a delação premiada. Aí, à tarde, o Aras vem e diz que uma delação não é aceita se a delação for conduzida pela PF. Ou seja, se isso não é bombástico, eu não sei que país que você mora, que sangue de barata que você tem, que não consegue ver que isso é bombástico. Cara, poxa, será se essas atrocidades ficaram tão normais no Brasil que as pessoas não veem que isso é uma bomba? Que a pessoa não vê que um juiz da Suprema Corte está fazendo uma delação premiada usando a Polícia Federal e a PGR rejeita, diz que não pode ser assim? E aí ele faz mais, porque ele dá o exemplo aqui. Vou tentar aumentar aqui para você tentar ler comigo. Isso aqui, ó, oficial da PGR, tá? Isso aqui é oficial. Olha aqui, ó. Alerta aos meios de imprensa que publicaram textos prejudiciais à população. Galera, olha isso aqui. Ele não está dando alerta, por exemplo, ao nosso canal. Se o Alexandre de Moraes gosta de pessoas que falam a verdade, ele deveria se inscrever no meu canal. Porque aqui não sai mentira. De manhã nós falamos da delação premiada, porque é uma delação premiada, mas agora estamos falando das ilegalidades sobre a delação premiada. Então, o Augusto Aras, ele manda um alerta à imprensa, mostrando que a imprensa está desenformando a população. A Procuradoria Geral da República não é de Augusto Aras, é da República Federativa do Brasil e é pautada pela Constituição. A PGR, portanto, não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal, como aquelas de Antônio Palócio e de Sérgio Cabral, por exemplo. Cara, sensacional. Você vê, a gente está fazendo umas lives, que eu estou repetindo bastante, porque eu estou vendo que o povo brasileiro precisa. O povo brasileiro está precisando. Cara, queria eu ter um canal com 10 milhões de pessoas, para a gente poder nos unir e ir às ruas. e ir às ruas em pró da Lava Jato. Fazer uma manifestação, um protesto gigantesco no Brasil. Mas eu não tenho. A gente está aqui no canal, um dia a gente chega lá. Mas o que a gente está vendo aqui é exatamente isso. É que nós tivemos o Dias Toffoli dizendo que as coisas que aconteceram na Lava Jato foram ilegais. E aí eles constam, até mesmo o Aras falou, que ele concorda em partes. E partes eram, e ele falou, ali na questão das ilegalidades da Lava Jato, eles falaram que, por exemplo, existiu coisa na Lava Jato e outros lugares, onde usaram, por exemplo, por exemplo, não aceitam delações conduzidas pela Polícia Federal, como aquelas de Antônio Palocci e de Sérgio Cabral. Então você vê a contradição que cai à própria Suprema Corte. A Suprema Corte disse, o próprio Mendes, ele falou que era uma tortura emocional para que as pessoas falassem aquilo que nem tinha feito. O Cid. Cara, olha a situação do Cid. Eu ouvi dizer que até a esposa do Cid foi ameaçada. O pai do Cid sendo ameaçado. Aí, eu lembro pra você que eu li, falei pra vocês sobre aquela questão, do Poio Carvajal. O Poio Carvajal está preso nos Estados Unidos, pronto a fazer uma delação premiada. Aí, o que fizeram na Venezuela? Prenderam o irmão do Poio Carvajal. 24 horas, depois soltaram, ninguém entendeu nada, vários homens armados chegaram e levaram o cara. Aí, eu falei pra você, está na cara. Ameaçaram. Poio Carvajal, fala alguma coisa e seu irmão dança. Acabou. Acabou a delação. Ameaças. Quer dizer, uma tortura. Um pouquinho diferente, mas você entende o que eu estou falando. E aqui está o Aras, dizendo que é ilegal. Eu falo pra vocês, eles querem prender o Bolsonaro de qualquer maneira. E nós precisamos sobreviver todos os dias. Todos os dias vencer uma batalha. Todos os dias é bomba. Todos os dias é jogada de mestre. Todos os dias, algo grande tem que acontecer para que a gente consiga continuar lutando. É basicamente isso. E eu acredito na vitória. Eu acredito que nós iremos vencer, iremos dar a volta por cima. Imagens mostram Mauro Cid. Deixa eu diminuir pra você ver também. Imagens mostram Mauro Cid após deixar a prisão no batalhão do exército. Veja as imagens. Então, como eu falei pra você, de fato existe uma delação premiada. Várias pessoas falaram, Fábio, isso é fake, isso é fake pessoal. Era fake, não é mais. É porque eles falaram que o Mauro Cid tinha feito uma delação premiada sem saber, sem ter nenhum ponto de fato. Agora temos. A soltura dele mostra que existe uma delação premiada. E como eu falei no vídeo de manhã, no dia de ontem, nós não sabemos se a delação é contra o Bolsonaro, ou se é o mesmo Bolsonaro. Mas alguma coisa ele entregou. As pessoas têm que ver. Sendo que o próprio Aras, a PGR, já falou que isso aí é ilegal. Isso aí é ilegal. E lembra você, eu sempre falei pra você, que isso aqui é uma guerra da opinião popular. A opinião popular. Eles querem ganhar a opinião popular. Eu falei pra você que da última vez que falaram das joias, fizeram uma campanha, uma pesquisa, pra ver quem ainda continuava com o Bolsonaro. E 98% dos bolsonaristas continuam bolsonaristas. Você é um dos meus. Eu continuo bolsonarista. Eles vão tentar de tudo. Mas enquanto o Marbate, a gente cresce. Basicamente é isso. PGR quer acesso a documentos que embasam delação de Mauro Cid. Exatamente. É isso que precisamos fazer. É isso. Precisamos brigar. Precisamos vencer um leão todo dia. Precisamos. As pessoas têm que entender que nossa briga todo dia. Nós temos uma guerra onde temos batalhas todos os dias. Quem vencer o maior número de batalhas provavelmente vencerá essa guerra. Então nós precisamos disso aqui. PGR quer o acesso. Vai fazer igual o Dino? Não! É que eu vi as imagens. As imagens estão aqui. Pode confiar no Dino. As imagens não vão mudar nada. Oh, Dino. A gente confia em comunista, Dino. A gente confia em comunista. A gente é tudo trouxa. A gente confia em você, Dino. A gente confia, tá? A gente vai confiar que você realmente... É como o nosso querido deputado, acho que foi o Barros que falou, que o... O outro general, como é o nome dele? O Dias. O Dias, ele foi competente. E o Flávio Dino foi esperto. O Dino... O Dias não conseguiu apagar as imagens que o Dino apagou. Por isso que o Dias foi exonerado e o Dino não foi. Porque o Dias não soube apagar as imagens. Basicamente isso. Inacreditável que ele falou. Muito forte. PGR não aceita a delação feita pela Polícia Federal, diz Aras. Em nota sobre a delação, decide Procurador-Geral da República, diz que a instituição já rejeitou confissões de Palocci e Sérgio Cabral. Uau! Uau, uau! Aras se irrita com o acordo de delação de Mauro Cid, diz que não aceita e chama jornalista da Globo de mentirosa. Está desinformando. Aqui eu posso mostrar pra você. Aqui tá o que ele escreveu. Eu sei que tá pequenininho, difícil pra você ler. Mas eu vou tentar ajudar você. Aqui, ó. O superprocurador-geral da República que se manifestou na delação de Mauro Cid, a pena postula que se cumpra a lei. Ou seja, ele não tá sendo pró-Bolsonaro, não tá sendo contra-Bolsonaro. Ele só tá dizendo o seguinte. Não é a Polícia Federal que faz isso. Só isso. É como, por exemplo, o Alexandre de Moraes disse que aqueles rapazes deram um tapa no filho dele. Tá bom. Então, se isso for verdade, vai mostrar na Câmara. Eu até acredito que seja. Acredito que realmente aqueles caras deram um tapa no filho do Alexandre de Moraes. Talvez um tapinho, um porrãozinho, mas aí é um tapa. Mas não tem nada que ver isso aí pra Suprema Corte. Tinha que ser na primeira corte. Na primeira instância. Não tem nada a ver de Suprema Corte isso, não. Que coisa é essa? Só pra querer juiz, qualquer tipo de xingamento vai pra Suprema Corte? Não tem nada a ver. Então, a Subprocuradoria-Geral da República que se manifestou na delação do Mauro Cid apenas postula que se cumpra a lei, period. Ele tem independência funcional para tanto. A imprensa da Javatista, que divulga manchetes e materiais vazadas do processo, sigilosos, dando prosseguimento à Operação Lava Jato, da qual foi consorciada, é tão nociva quanto àqueles que fornecem informações deturpadas. A repórter Malu Gaspar sabe bem disso. Só não deixou claro e desenformou em sua coluna. Uau! Chamou de mentirosa na cara. Mas, como o Flávio Dino não poderia ficar de fora, Flávio Dino defende legalidade da delação de Cid e APF para surpresa de ninguém. Flávio Dino, a gente ficou tão surpreso que nesse momento você concorda com a delação, você quer a prisão do Bolsonaro. Flávio Dino, cadê os bandidos sendo presos, Flávio Dino? Cadê as drogas sendo recuperadas? Cadê os planos da defesa para diminuir a criminalidade no Brasil, Flávio Dino? Você só se preocupa com alguém que pensa diferente de você? Está querendo prender bolsonarista? Vai prender vagabundo, rapaz. Desrespeitando a ordem do Tribunal Penal Internacional, Lula diz que Putin não será preso se vier ao Brasil. Inacreditável. O que acontece? O Lula, ele, cada dia, ele fala uma asneira maior do que a outra. O Lula acabou de falar, se eu não me engano, foi em dois dias, semana passada, talvez a outra semana, que ele disse que ele respeita as decisões das cortes. Acabou de falar. O Lula acaba de falar uma coisa, depois ele fala algo completamente contra aquilo que ele acabou de falar. Inacreditável. Quer dizer, ele respeita as cortes, mas não vai respeitar a corte que quer prender o Putin se chegar no Brasil. No Brasil ele pode vir de volta, porque o Putin é amigo do Lula, amigo... Rapaz, eu lembro, lá na, durante a eleição, durante a eleição agora, de 2020, Bolsonaro e Lula, competição, eu falei para as pessoas, fiz um vídeo dizendo que Lula, o amigo do Putin. Rapaz, como é que o nego me xingou, rapaz? O nego me xingou dizendo que Lula não era amigo de Putin, que Putin vai salvar o mundo, que o Putin é herói, que Putin é isso, que Putin é aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, vocês vivem em que mundo? Um grande problema, eu estava até conversando com um camarada no WhatsApp hoje, que o grande, ontem, que o grande problema do Brasil é que o Brasil, ele não... A cultura brasileira não tem geopolítica. Quando o povo brasileiro vai escolher um presidente, ele quer saber o seguinte, se o presidente vai trazer emprego, se o presidente vai abaixar as coisas, se o presidente vai melhorar a economia, são essas coisas pautadas na política brasileira. O Lula nem falou nada, o Lula não tinha nem plano de governo, tinha e foi eleito. Então você dê uma ideia como é que é o Brasil. Nos Estados Unidos, as pautas não são assim. As pautas também incluem, por exemplo, a gente quer que ele crie essa economia, a gente crie isso, mas uma das coisas mais importantes para você escolher um presidente nos Estados Unidos é você ver alguém que possa fazer um trabalho de agenda internacional, um trabalho geopolítico. Entendeu? Por exemplo, eles olham para o Donald Trump, o Donald Trump pode fazer um trabalho, ele é qualificado para negociar com o Putin, qualificado para negociar com o Xi, qualificado para negociar. Quer dizer, a preocupação da geopolítica está na hora de votar. Claramente, eu não sei o que aconteceu com os Estados Unidos quando votaram para o Biden, pelo amor de Deus. O Biden, ele nem sabe onde ele está. Falei para você outro dia, estava discutindo com um rapaz que na cabeça dele disse que o Biden está bonzinho. Falei, tá, meu Deus do céu. Se o Biden está bom, então não existe. Falei para ele, eu quero desisto, não existe demência. Tudo isso é brincadeira, só pode ser. Então, é claro que o Lula é amigo do Putin. É claro que são amigos e trabalham da mesma forma. A única diferença é que o Lula não tem o poder que o Putin tem. O Putin é um Lula que tem a Polícia Federal, tem as Forças Armadas, tem todo o meio de segurança. O Lula, ele é um Putin que não tem as Forças Armadas, mas cada vez mais aparenta ter a Polícia Federal em seu bolso. Cada vez mais. Extra. Mourão pode trocar republicanos pelo Novo. Eu acho que o Novo é um dos melhores partidos que tem no Brasil. Então, acho que, sei que muitas pessoas talvez não gostem do Novo, porque tem os caras como o, como é o nome dele, o Amoedo, etc, que já saiu, né, mas sujava o Novo então. Mas o Novo, sem dúvida, é um dos melhores partidos que tem. Jean Wyllys faz duras críticas a ministro de Lula. É um mau caráter. Poxa, eu gostaria que vocês, aqui no nosso grupo, aqui, você que está aqui no chat agora, me dissesse, me apontasse, um petista que não seja mau caráter que esteja no governo Lula. Por favor. Agora botei você na situação difícil, hein. Agora botei você em checkmate. Isso aqui que é checkmate. Aponte-me um petista no governo Lula, ministros, do que ser governadores, prefeitos, deputados federais, senadores, petista, que não seja mau caráter. Mostra um aí. Príncipe que presenteou Bolsonaro com joias cancela a reunião com Lula. Olha, muitas pessoas estão falando muita coisa sobre isso, na minha opinião é bem simples. O príncipe ficou com medo de ser roubado. Você sabe que o príncipe tem muito dinheiro, deve andar com muita joia e quando viu que o Lula estava ali ele falou, nem ferrando que eu vou ficar junto desse cara. Esse cara é liso com medo. G20 não é lugar para discutir guerra, diz Lula. G20 é lugar para discutir paz. Quantas cervejas o Lula já tomou e a guerra não se resolveu? Porque de acordo com Lula ele iria causar a paz tomando cerveja. já deve ter tomado umas 5 mil cervejas, umas 500 cachaças, mais de mil vinhos e cadê a paz que não chega? É o Lula. É o Lula, paz e amor aí, não sei para quem. Tem trouxa que acredita. Cacique Sererê deixa a prisão depois de decisão de Moraes. Olha aí, o Cacique Sererê deixa a prisão. Que bom, né? Que Deus abençoe ele, que ele consiga agora viver sua vida depois dessa injustiça toda que fizeram com ele. Lula diz que Putin não será preso se vier para o Brasil. Isso aqui é outra matéria falando sobre a mesma coisa. Aqui nós temos duas coisas erradas. Primeiro, que ele não prende o Lula, o Putin. Segundo, que o Putin venha para o Brasil. São duas coisas erradas que o governo Lula está fazendo. Não é lugar nenhum para ter o Putin nesse momento. Hotel de Lula e Janja na Índia tem diário de até 60 mil reais. É, o pai dos pobres. Ele está muito preocupado com a senhora, dona Maria. A senhora que está aí trabalhando para poder comprar um pãozinho com leite, sofrendo muito. Ele está muito preocupado com a senhora. Ele não. Ele está na Índia e você sabe, a Índia é um país muito, com muita pobreza. E ele, na Índia, ele consegue encontrar um hotel que a diária chega até 60 mil reais. E só 60 mil por dia. Por dia. Mas a preocupação dele é com os pobres. Eu falei para as pessoas no outro vídeo, o Bolsonaro viajava e nunca levava a Michel. O Lula é a marmita vermelha que leva o Lula. Isso aqui não é viagem, isso aqui é um tour. Você vê que, por exemplo, o Lula, ele, a reunião lá no G20 foi no dia 8. Muitas pessoas falaram que a importância seria no dia 9 e 10. O Lula, ele tinha muito tempo de ter ido ao Sul e ter resolvido o problema das pessoas no Sul. Só que, como ele é um incompetente, ele é um cara que ganhou a presidência para governar com ódio, ele está com ódio do Brasil, ele tem nojo do Brasil, por isso que ele não para no Brasil e por isso que ele não foi visitar as vítimas. Imagina, imagina se Bolsonaro tivesse feito algo assim. Eu lembro quando Bolsonaro foi naquele negócio que teve lá, não sei se foi em Minas, se foi no Sul, Bolsonaro foi criticado quando foi e foi criticado quando voltou. O Lula não vai e não é criticado. A mídia deveria estar batendo nele 24 horas por dia, mas a mídia é amiga. A mídia é amiga, a mídia não quer falar isso do Lula. Agora, o dia vai chegar, pessoal, escreve isso na pedra, o dia vai chegar que a mídia vai cair no pau com o Lula. Eu estou fazendo vários vídeos, os nomes do vídeo é mais ou menos isso, como tudo parece perdido, mas não está. A gente vai fazer vários vídeos, vamos botar um fazer uma lista só com esses vídeos para que você assista porque é um quebra-cabeça onde vai encaixando cada vez mais coisas assim acontecem, a gente vai encaixando uma na outra para você entender agora eu entendo o que a gente está falando, agora eu entendo o que o nosso grupo está falando, exatamente isso, tá bom? Então, galera, é isso aí. Deus abençoe todos vocês, 22 minutos, todos os vídeos são de 22 minutos, um número bem sugestivo, 22 minutos, se você tem ficado 22 minutos, muito obrigado, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, entra no nosso grupo de WhatsApp, lá você tem acesso à minha pessoa, a gente bate papo, cara, joga vídeo no grupo do WhatsApp, mas nós não aceitamos fake news, nós somos muito duros com fake news, não aceitamos porque fake news faz com que o povo simplesmente fique perdido, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau.